Acho que a gente tem que exaltar o trabalho do Dorival em termos de organização do time, em arrumação do elenco. Ele está fazendo um trabalho, as fotos que circulam muito do Dorival, pela internet, o pessoal faz meme, esse aí, o Guardiola aprendeu com o Dorival e tal, e tem uma foto dele com o Carlo Ancelotti. Eu percebo o trabalho que ele está fazendo no Flamengo, tem muito o perfil do Carlo Ancelotti, de apaziguar, arrumar, fazer o simples, definir um time. O Ancelotti agora no Real Madrid até roda pouco o elenco dele, até porque o elenco dele é muito curto, mas ele é um cara que dá oportunidade para todo mundo, para ficar tudo bem, todo mundo joga e tal, e o Dorival está conduzindo a coisa com esse perfil conciliador, tranquilo, e colocando jogadores para executar as funções que eles executam bem, que eles conhecem bem. E, assim, o encaixe do Pedro, a gente nunca vai saber como seria o Bruno Henrique nesse time, de repente ele poderia ter a mesma sacada e fazer uma dupla de ataque, Gabigol e Bruno Henrique, e está arrebentando do mesmo jeito. Mas o que o Pedro fez hoje, o Pedro brincou com a defesa do Vézio, os caras começaram já a apelar para ele, porque, assim, era muita categoria, muita técnica, muito repertório de drible, de domínio, de finalização, primeiro gol, o Léo Pereira levanta na área e ele vem só amacia a bola para ela cair dentro da rede. É um negócio impressionante. É o melhor jogador da Libertadores já, assim, fácil. Não consigo ver, não sei quem, pô. Alguém do Palmeiras, alguém do, sei lá, esse Vitor Roque meta três gols no Allianz Parque e três gols na final no Flamengo e o Atlético seja campeão. É só uma coisa assim, uma aberração, porque o Pedro é artilheiro e está sobrando. É, e está com uma folga na artilharia, né? Se não me engano, ele agora foi para 11 gols. Vou até puxar aqui. Ele já era com oito, mais três? É, exatamente, mais três, onze, exatamente. Ele está sobrando na parada. Eu acho que ele vai ser, sim, eleito o craque da Libertadores. Inclusive porque eu acho que essa votação de craque da Libertadores, tal qual o, como é que se diz, a da Copa do Mundo, às vezes a votação é antes da final, né? E não tem ninguém melhor do que o Pedro, nesse momento, na Libertadores. Eu acho que esse anel ele já conseguiu conquistar.